Além de segurança, a beleza de sua residência é o nosso objetivo, profissionalismo e qualificação. Pequenos e grandes projetos são nossa especialidade. Serralheria Janoski, ligue agora 519-9371-0535. Olha só, estou chegando aqui por pouco. Curioso, quero saber como é que está a forma de pagamento. O pessoal está procurando mais à vista ou parcelado? É que nós temos várias condições de pagamento parcelado facilitado. A gente oferece bastante promoção. Agora mesmo a loja tem 10 vezes sem juros, então o pessoal opta mesmo pelo crediário, que é facilitado. Aqui atrás nós temos vários produtos aqui da IES que também estão em promoção, não é isso, Fania? Sim. Toda loja está em promoção 10 vezes sem juros, levando o produto IES, incluindo nas compras. O produto IES a gente tem perfumes, maquiagens, equipador de pele, que serve todo o kit, né? Que vem o demaquilante, o gel esfoliante, tem perfume masculino, feminino. E vou mostrar agora as botas que também estão em promoção aqui na loja. Essas são algumas variedades de botas e como é que é a promoção das botas? As botas elas entram na promoção 10 vezes sem juros, só para setembro. Na compra, se tu trazer uma usada para doação, que a gente vai estar doando para uma caridade, uma extensão de caridade, que ganha 20 reais de desconto na nova. Aqui eu vou aproveitar, tem uma outra promoção que é aqui, tirando a foto, uma plaquinha que a Aline também não vou deixar de fora, ela vai vir aqui me explicar e explicar para vocês como é que funciona essa promoção aqui. A promoção é Marquei Presença na Purpoco. O cliente que vir comprar na loja vai estar tirando uma foto para a desconstração, tá? E vai estar depositando o cupomzinho nessa urna, que vai ser sorteado dia 30 de maio. Um jogo de lançoum muito importante. Tem também a promoção do Dia das Mães no Face. Essa promoção como é que funciona? Você postando uma foto com seu filho ou com sua mãe e compartilhando e marcando a por pouco, no final do dia 15 vai ser o sorteio. A foto mais curtida estará ganhando um vale-compra de 100 reais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho